É galerinha, roubamos o celular hoje pelo dia inteiro, hoje o dia inteiro vai ser só a história do pretinho aqui ó Eu e o Junião largamos as mulherada em casa e viemos gastar dinheiro no Paraguai, então vocês vão ver aí tudo aí no Paraguai Valeu? E hoje o dia vai ser assim ó, tirando foto em todo lugar, tamo poderoso aqui Olha o riozão que bonito, verdinha a água e o Paraná né Junião? O Paraná Tô tentando conversar esse cara fazer de caiaque mas ele tava com medo ó, bora gastar E aí Junião, passamos, tamo dentro do Parágua, diretaço, nem pediram nada pra gente, só vamos pedir na volta Já tamo batendo na porta das lojas Hoje tá bem mais tranquilo o movimento, não tá muito cheio, mas tem movimento, lógico que tem né A primeira loja que a gente entra é na Mega Eletrônicos, a gente tá procurando alguns adaptadores aqui, um SSD Mas parece que eu e tem A gente vai fazer um tour em várias lojas, tem muitos smartlots, vários celulares, drones Mas o que a gente precisa eu já tinha visto Caraca meu, a gente tá na Cell Shopping Cell Shopping Meu, a gente fica louco aqui, quer comprar tudo Mas não tem dinheiro pra comprar nada Então vamos pra outra loja pechinchar Meu, até que enfim a gente gastou hein Alguma coisa Esse comprou um cabo de, sei lá, 6 dólares, quantos foi? E eu comprei um fogão de 20, vamos lá retirar aí pra eu mostrar pra vocês aí Fazia tempo que eu queria A gente comprou lá em cima, apagou lá em cima, retirou aqui embaixo e vai testar em outra loja ali ó Vamos testar pra ver se tá tudo bonitinho, depois a gente vai pro Brasil se ferra né Vamos testar aqui Não, normalmente assim, coisa elétrica é só uma vantagem Então vamos testar aqui ó, já vai sair daqui aquecido Zerado ó, meu amigo já tirou da embalagem Pra gente guardar na mochilinha aqui ó E é só pegar estradas aí pelo Brasil ó Minha Monte Cardo, eu achei essa peça aqui que há tempos que eu tô buscando De metal, de alumínio Pra colocar o celular em qualquer tripé, em qualquer massa dessa daqui ó Faz tempo, não é muito barato, mas vale a pena Na loja eu nem sei meu, tô babando nos Mac Tô louco pra trocar o meu ó Os valores são bem atrativos Bem, 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 bem E os iPhones também, ainda que ele não tem Aliás, ainda bem, porque aí eu não tenho que comprar né Vários, vários, vários Tá louco aqui Olha as calças que bacana ó Daqui é a 25 das roupas ó Olha, vai embora Agora pra finalizar Nós viemos no Shopping China Aqui tem o Paraguai inteiro aqui dentro A gente vai mostrar muita coisa aí Não sei se vão mostrar muita coisa não Porque eu já tô bem cansado A verdade é essa daí Aqui a gente fica louco ó Olha quanto drone tem Tem os DJI, né DJI e várias outras marcas E quem gosta de acessório de GoPro Tem acessório pra tudo aqui 1450 dólares Você tem três peças Agora aqui tem umas bike nervosas ó Sport, Specializer Ó, por exemplo, essa daqui ó 1165 dólares Dólar vezes 5 Podia faltar os nossos copos e garrafas queridos da Coleman Olha aqui ó Tem até os Growlers Agora eu tô me sentindo em casa Coleman, valeu Olha aí, os amantes da GoPro ó Do 10 em diante ó A 10, por exemplo, super oferta 475 dólares E a mais baratinha 289 dólares E todos os acessórios, né Os perfumes aqui ó Que eu uso Todos os preços ó 47 dólares Esse eu não uso Meu, a gente não aguentava mais, hein Carica A gente não aguentava mais, né meu Puta fuma, hein Aí foi Burger King mesmo Que é o que tinha Vamos comer E esse cara ainda quer voltar numa loja ainda Veja isso Eu não aguento mais E aí Carioca Tá cansado da ladeira ou não? Caraca Ladeira Tipo Porto Geral, né Subimos no maior pau, viu A língua dobrou fora Mas vamos lá Na última loja do dia, hein Se Deus quiser E assim a gente se despede do Paraguai Uma bela imagem, ó Poucos turistas vêm Porque passam correndo aqui, ó E aqui eu sei que é um negócio militar Vamos agora atravessar a Ponte da Amizade a pé E pegar um Uber pra ir embora Se Deus quiser Aí galera Já estamos no Brasil Só que são seis horas da tarde A gente não chegou em casa ainda Aproveitamos pra comprar uns cabos Duas baterias que a gente não conseguiu carregar Mas vamos entregar amanhã Vamos finalizar lá em casinha Se Deus quiser a gente chegar hoje ainda